Boa noite, pessoal. Começando aqui mais um exercíciozinho de edição de multicâmera. Na descrição aí vai ter o drive com material bruto, o footage, tá? Cria aquela pastinha, edição de multicâmera aqui e elementos, projetos, saída. Elementos, eu coloquei dois materiais. Um material bruto aqui, chamado multicâmera mista, que é um vídeo de meia hora que tem três câmeras. Então vai estar câmera 1, aí 8 minutos e 25 vai ter câmera 2, mais pra frente vai ter câmera 3. Vocês vão ter que cortar, sincronizar e depois habilitar o multicâmera. No CS6 era de uma forma, no CC é de outra. Eu tive problema aqui com o CC 2019, então quem tiver com o Premiere mais atualizado 2020 vai ter menos problema. E aqui eu tenho esse multicâmera Bikes, que tem as três câmeras aqui. Vamos começar com eles, que tá mais fácil. Como eu disse, ele mudou bastante da versão do CS6 que a gente criava aqui na área de trabalho multicâmera. Eu vou abrir o Premiere. Tá abrindo aqui na outra tela, um minutinho. Bom, criei aqui em outra tela. Um novo projeto. Vamos criar um novo projeto, novo projeto, área de, colocar um título aqui, multicâmeras. Vou colocar 01 porque eu vou ter dois exercícios, né? Procurar e área de trabalho. E já vou importar os dois. Olha, não apareceu o vídeo do ceramista aqui. Multicâmera. Elementos. Não apareceu o vídeo do ceramista aqui. Bom. Você tá em bicicletas. Projetos. Selecionei aqui projetos. Bom, cliquei aqui. Vou importar só por enquanto o... Bicicletas, importar folder. Estou aqui com as três câmeras. O que eu vou fazer? Criar aqui no origem. Primeiro eu vou criar um... Uma timeline. Não precisava necessariamente. Podia criar depois com a própria multicâmera. Vou criar nesses três takes uma marcação. Que marcação? Com a letra M do teclado. Uma marcação bem na hora que a palma for dada. Vocês vão ver que vai ter uma mudança aqui. Ela vai criar essa marcação. Então, M. Criar uma marcação. No take 2. Marcação. Take 3. Apertei o M novamente. Criar essa marcação. Take 4. Marcação. Juntei os quatro clips. Botão direito. E vou criar uma sequência de origem de câmeras variadas. Vou pedir para sincronizar por marcas não numeradas aqui. Ok. Criou a multicâmera. Eu posso chegar ela aqui na minha timeline. Bom. Provavelmente. O PMG. O programa de vocês. Vão estar sem esses botões. Então. Vou clicar no mais aqui. E vou adicionar. Eu estou removendo para depois adicionar. Esses dois botões. Exibição de câmera variada. Você tem que clicar e arrastar ele. E o record. Estão aqui. Ok. Bom. Agora eu vou apertar para alternar a minha câmera. E vocês já podem ver as minhas quatro câmeras aqui. Sincronizadas com as palmas. Vocês podem ver para testar. As palmas batem ao mesmo tempo. Porque elas estão selecionadas. Bom. Com o play apertado. Eu posso apertar o rack. E escolher entre as câmeras. Né. Vou escolher com as teclas do teclado. Câmera dois. Câmera um. Dois. Três. E quatro. Voltando para um. Voltando para três. Para quatro. As teclas. E vocês vão reparar as teclas do teclado com número. Vocês vão reparar aqui na timeline os cortes. Né. Eu vou tirar aqui a minha câmera. E o corte estão feitos. Gente. Basicamente é isso. Né. Estou fazendo uma edição de multicâmeras com o teclado do computador. Né. Um. Dois. Três. Quatro. Como se fosse a câmera. Como se fosse um suíter. Daqui é só você ver exatamente que câmera quer ficar. Fazer um corte fino. E finalizar. Vou apagar isso daqui. E começar um novo projeto. Né. Agora com o ceramista. Voltando no elementos aqui. O vídeo que está na descrição aí. Ceramista. Querido aluno meu. Que trabalhava com cerâmica. Vou criar uma nova sequência. Jogando em um item. Ou aqui. Vou fazer a mesma coisa. Fala. Vamos fazer um pouquinho diferente agora. Cena um. Então aqui tem a câmera um. Mais ou menos. Em oito minutos e vinte. Aqui. Essa câmera dois. Vou cortar aqui. E mais ou menos. Oito. Oito. Dezesseis. Eu devo ter aqui. Quando acaba essa gravação. A câmera três. É. Bom. Mesma coisa. Tem que sincronizar. Achar a palma aqui. Tem uma referência de. Palma. Cena um. Entrevista. Take um. Palma. Você pode. Sincronizar aqui. Vou puxar a câmera um. Cuidado para o áudio não sobrepor. Pronto. Cena um. Entrevista. Take um. Foi milimetricamente antes. Mas isso aqui. Faz muita diferença. Na hora do lab sync. De sincronizar os lábios. Opa. Aconteceu alguma coisa errada aqui. Vamos cortar aqui. E agora vamos sincronizar. Para garantir. Vamos tirar o áudio. Que está. Da trilha um. Que está mais fraco. Está mais baixo. Vamos ficar com o trilha do ar. E vamos testar o lab sync. Então. O vídeo. Dois. Com. Áudio um. Faz. E após os três primeiros meses. Sincronizado. Fechar o olhinho. Ele vendo que eu tinha habilidade. Sincronizado. Então vamos ter aqui. Três câmeras. Um. Dois. Vamos colocar a terceira câmera. Aqui em cima também. Cuidado para não sobrepor o áudio. A gente não vai precisar o áudio. Isso aqui são só imagens de cobertura. Bom. Selecionei aqui os vídeos. Clipe. No inglês é nest. Aqui em português. Eu descobri hoje. Chama aninhar. Aninhar. Sequência. Aninhor. Tudo em um vídeo só. Está com o vídeo maior aqui. Vamos clicar. Aqui. Clipe. Multicâmera. Ativar. Vai ativar. Vocês vão ver que vai mudar o nome da sequência para MC. Quer dizer multicâmera. Vamos ver se funcionou. Bom. Funcionou. Da outra vez não tinha funcionado. Aqui passei um sufoco. É a mesma coisa. Deu play. Começo a gravar. César. Conta um pouquinho. Quem é você. O que você faz. Bem. Eu me chamo César Augusto Barbosa. Tenho 30 anos. Sou ceramista. Trabalho com cerâmica desde meus 13 anos de idade. Foi minha primeira profissão. E eu trabalho até hoje. Eu trabalho atualmente. Bom. Fiz uns cortes aqui. Meio rápido. Lembrando. Tem aquelas regras de linguagem. Sempre preferencialmente começar com o plano aberto. Vou tirar aqui a minha telinha de multicam. O meu vídeo já está editado. O que você faz. Bem. Eu me chamo César Augusto Barbosa. Tenho 30 anos. Sou ceramista. Trabalho com cerâmica desde meus 13 anos de idade. Bom. É isso aqui. São para casos específicos que isso serve. Gravação de um show. Ou documentário. Situações que você tenha duas ou mais câmeras. Você precisa fazer um corte mais rápido. Tá bom? Vou cortar o vídeo por aqui para ficar mais curtinho. Tchau. Tchau.